Olha você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não Não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Aí o coro come, posso até se apaixonar Vamos fazer amor pra eu poder te perdoar Então arrependido, me pedindo perdão E medo de voltar pra você ainda não Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo assim, ó Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Dilso da pisadinha Olha você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não Não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Aí o coro come, posso até se apaixonar Vamos fazer amor pra eu poder te perdoar Então arrependido, me pedindo perdão E medo de voltar pra você ainda não Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Não, não, não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Vai estar padrão Não, 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 não